Olá pessoal, tudo bem? Só fazendo aqui um vídeo demonstrativo dessa coleção que chegou para nós aqui desses bonecos decorativos dos Minions. Eles têm aproximadamente 6 centímetros de altura. Quando eu digo aproximadamente, porque se você perceber, tem uns bonecos que são um pouquinho maiores que os outros, entendeu? Então um tem 6, outro tem 5, né? Então aproximadamente 6 centímetros de altura, tem 2 centímetros de largura e 2 centímetros de profundidade. Lembrando que nós vendemos esse anúncio, né? Só para ficar claro para você, é um kit com esses 4 personagens dos Minions, tá vendo? Então é ideal para você decorar sua casa, seu quarto, ideal também para a criança brincar, tá bom pessoal? Então o produto já está disponível para compra. Produto original, deixa eu mostrar aqui para vocês, da Mattel, tá vendo? Produto original da Mattel, recomendado para crianças a partir de 3 anos de idade. E qualquer outra dúvida, nós estamos à disposição, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.